Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho aqui no canal Puro Crochê. Eu sou a Maria Lúcia e na nossa sugestão de hoje, nós vamos aprender a confeccionar essas tiaras aqui, tá? Essa tiara aqui ficou com 35 cm e esse outro modelinho aqui com 50 cm. Eu vou estar deixando aqui embaixo também o link de um outro vídeo onde eu já trabalhei uma tiara em elos aqui no nosso canal. Na confecção das nossas tiaras, eu utilizei aqui o fio Anne e a agulha número 2. Então, se você já gostou dessa nossa sugestão, se inscreve aí no nosso canal, deixe seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, que assim o nosso trabalho pode chegar a muitas outras pessoas, estar ajudando essas pessoas e automaticamente ajudando o nosso canal a crescer. Aqui eu vou estar utilizando o fio Anne na cor amarelo. Aqui eu vou iniciar sempre fazendo a minha primeira argolinha. Puxo o fio que vem lá do novelo e faço a minha primeira laçada aqui. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ficando assim. Vou laçar a minha agulha. Uma, duas, três. Vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha inicial. Vou inserir a agulha, passar aqui por dentro dessa primeira argolinha. Vou puxar o fio que vem lá do novelo. Passar por dentro da argolinha. Fiquei aqui, ó, com cinco laçadas na agulha. Laço a minha agulha, tiro duas laçadas. Laço a minha agulha, tiro duas laçadas. Laço a minha agulha, tiro duas laçadas. E finalizo com as duas laçadas. Ficando assim. Agora aqui eu faço um ponto alto. Um ponto baixo, me perdoe. Agora eu vou virar o meu trabalho. Aqui, ó. Eu vou começar a trabalhar pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove pontos baixos. Ficando assim, né? Uma correntinha. Vou virar o meu trabalho e vou na sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito e finalizo com nove pontos baixos. Ficando assim. Fecho aqui, ó, no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar a minha agulha. Uma, duas, três. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha. Vou passar o fio por dentro. Vou puxar o fio que vem lá do novelo. Vou trazer aqui pra mim. Vou ficar com cinco laçadas na agulha. Tiro dois, tiro dois, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Uma correntinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou começar a trabalhar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos baixos. Vou passar o meu fio aqui por cima. Vou virar, girar o meu trabalho nesse sentido. E vou continuar aqui, ó. Um. Dois. Três. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos baixos. Fecho aqui no primeiro com um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, você vai nessa sequência, fazendo aí o tamanho da tiara que você quiser fazer. Tá? Então, eu já volto com você. Eu finalizei aqui os meus elos, vamos chamar assim de elos. Eu fiz 26, tá? No branco e 26 no amarelo. Ficou mais ou menos aqui, ó. Trinta. 60 centímetros. Mais ou menos, tá? Vai depender do tamanho que você quiser. Tá? É, presta atenção, porque ele tem o ladinho do direito e o ladinho do avesso. Tá? Então, nós vamos trabalhar com o lado direito voltado pra minha frente. Então, como que você vai fazer? Qualquer cor, tanto o branco como o amarelo, você pode começar por qualquer um. Então, você vai posicionar assim, dessa maneira, o primeiro elo em cima do elo de baixo. E agora, nós vamos começar a fazer esse efeito aqui, ó. A trançar os nossos elos. Agora, aqui, meus amores, ó. Eu vou pegar o último elo do branco. Vou aqui, ó. No segundo elo do amarelo, de cima pra baixo. E vou puxar ele lá pra baixo. Aqui, eu dou uma arrumadinha, porque ele torce e fica no avesso. Não pode. Olha como é que torce, ó. Tá? Ele tem que ficar no direito. Assim. Agora, eu vou pegar o elo amarelo, porque ele tá por cima. Vou vir aqui, ó. No segundo elo do branco. Eu tô no segundo elo ainda, ó. Esse primeiro elo aqui, onde a gente vai depois colocar o botão. Vou pegar o último elo do amarelo. Vou vir aqui no segundo elo do branco. Sempre de cima pra baixo. E vou puxar. Vou dar aquela arrumadinha aqui, ó. Pra ele ficar no direito. Olha aí. Amarelo no direito, branco no direito. Agora, quem tá por cima? O branco. Então, eu vou pegar o último elo do branco. Tô aqui no terceiro do amarelo, ó. Um, dois, no terceiro do amarelo. De cima pra baixo. Sempre arrumando, porque você já viu que ele gira, né? Gira, vai pelo avesso. Olha aí. Agora, vamos com o amarelo. Vou pegar o amarelo. Vou... Olha aqui o próximo elo, ó. Vou pro terceiro elo do branco. Insiro de cima pra baixo. E vou puxar o amarelo todo lá pra baixo, ó. Aí, dou uma ajeitadinha. Olha aí. Agora, é a vez do branco. Eu estou, ó. Um, dois, três. Vou pro quarto elo amarelo. De cima pra baixo. E puxo. Perfeito. Agora, o branco. Um, dois, três, quatro. Do branco. Tá? Então, vai ser sempre assim, ó. De cima pra baixo. E puxo. Olha como ficou o amarelo. Agora, é a vez do elo branco. Um, dois, três, quatro, cinco. De cima pra baixo, no elo amarelo. Olha isso. Aí, vai ficando esse efeito. Olha o avesso. Tá? Então, mais um pouquinho pra você ver. E aí, você vai fazer o seu e eu já volto com você pra conferir como ficou, ó. Então, o elo amarelo, dentro do elo branco, de cima pra baixo. Doa aquela tradicional, arrumadinha, pra ficar no direito. Agora, o elo branco, no elo amarelo. Olha isso. Tá? Então, finaliza o seu aí, que eu já volto pra mostrar como ficou. Chegamos aqui no final, ó. Pego o último elo do amarelo. Passo no elo branco lá de baixo. Puxo. E ajeito. Pego o último elo do branco. Passo no último elo do amarelo. E tá finalizado o nosso, a nossa tiara. Agora, aqui, ó. Eu vou usar um botão, você usa o que você tiver aí. Uma agulha e uma linha pra costurar aqui, pra pregar o botão aqui, ó. Uma agulha e uma linha aí. Eu tô usando a linha transparente. E aqui, a gente prega rapidinho o botão. Eu gosto muito de usar essa linha transparente aqui, porque fica da cor do trabalho, né? Espero que você tenha conseguido fazer, viu? Deixa o seu joinha aí pro canal, compartilha aí essa tiara aí nas suas redes sociais. Eu vou estar trazendo logo em breve um outro modelinho de tiara também, viu? Você vai usar a mesma técnica aqui pra poder fechar, mas é um outro modelinho de tiara. Tá bom, meus amores? Tá bom, meus amores. Tá bom, meus amores. Olha aí. Perfeito, né? Agora aqui, só fechar. Vamos cortar o fio. Aí, eu coloco aqui, ó. Direito com direito, avesso com avesso. E fecho. Está pronta a nossa tiara. Tá? Eu espero que você tenha conseguido fazer, tá? Um forte abraço e até o nosso próximo trabalho. Tchau.